E a gente já começa falando pra você que um homem foi preso furtando aqui em Erechim. Olha, durante a madrugada dessa terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até a rua Santo Dallazen, no bairro Bela Vista, onde um senhor informou que um indivíduo teria pulado o muro de sua residência e furtado uma bicicleta. Fato que teria sido captado por imagens de câmeras de segurança. De posse das características desse autor, foram feitas buscas, sendo que o mesmo foi encontrado e abordado com a bicicleta. O comunicante, ao chegar no local da abordagem, reconheceu o autor e também a bicicleta roubada. Diante dos fatos, o criminoso de 32 anos foi preso. Ele foi levado pra delegacia, onde foi feito o registro em flagrante do crime, logo após, encaminhado ao presídio estadual aqui em Erechim, onde seguirá a disposição da justiça.